Eu vou cantar Trago tão lindo como poucos por aí Velha marreca, as povo alegre a sorrir Quem aqui chega não quer mais sair daqui Os pioneiros dentre eles os meus pais Travaram lutas para preservar a paz Te construíram na conquista de ideais E vens crescendo até os dias atuais Por entre os montes que te abraçam com ternura A tua gente luta e cresce com bravura Eternizando geração a geração Um grande orgulho interna cedo neste chão Por entre os montes que te abraçam com ternura Eternizando geração a geração Um grande orgulho interna cedo Eternizando geração a geração Aos que deixaram tuas terras, ó Beltrão Eternizando geração Arde a saudade incendiando o coração Em outros palos relembrando este chão Na esperança Na esperança de que um dia voltará O rio que banha este rincão que só floresce Leva teu nome como tema de uma prece Quem já matou com ternura Quem já matou com a tua água Quem já matou com a tua água não te esquece E pra marrecas é bem certo que regresse Por entre os montes que te abraçam com ternura A tua gente luta e cresce com bravura Eternizando geração a geração 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 Um grande orgulho em ser de Francisco Beltrão